Ó, primeiro ponto, anota, anota, isso vale ouro, ninguém ensina. Escolha um horário fixo para estudar. Vamos bater, hoje é aula de bater o martelo, hoje é aula de 2021, é meu ano, vai lá, é essa aula, é essa aula. Amanhã você vai começar, depois de amanhã, dia 1º, dia 2, não sei, você vai começar fazendo a aula que você vai ganhar de bônus, mas essa é a aula de bater o martelo. Horário fixo, qual vai ser o seu horário fixo de estudo? Coloca aí para mim, todo mundo do Instagram, do YouTube, galera do Instagram, eu viria para o YouTube que vocês estão perdendo o compartilhamento de tela. Qual vai ser o seu horário fixo de estudo? Teacher, por quê? Porque, gente, vocês têm que criar a rotina, o hábito do estudo. E o que que eu vou estudar? Você vai estudar o conteúdo da aula bônus a semana inteira. Você vai ver que tem conteúdo para você estudar uma semana? Tem, tem. Na outra semana, aula de TH, vai ter conteúdo a rodo, vai estudar também. Na outra semana, como montar frases, conteúdo a rodo. Aí, depois, vem o curso gratuito, que é conteúdo para, assim, dois meses de estudo. Pensa que é o primeiro módulo do meu curso pago. É conteúdo para um mês de estudo, pelo menos. Conteúdo não vai te faltar, é só você ficar aqui certinho toda a aula comigo. Então, você vai escolher um horário fixo. Você vai falar, bom, igual eu faço, como é que eu faço com o violão? De manhã, todo dia de manhã, depois que eu fiz as coisas principais que eu tenho que fazer do dia tal, eu tiro 20 minutinhos para o violão. Todos os dias, mesmo horário. Por quê? Você vai criando o hábito de chegar àquele momento ali e você vai estudar um pouquinho de inglês. Vamos lá. Agora é o momento da gente bater o martelo. Deixa eu ver o martelo. Vou me organizar. Vamos lá. Coloca aí, Valéria. Quando a gente escreve, a gente já ajuda também. Já ajuda a colocar aquilo ali como horário, como data marcada. Tá? Você se compromete. Tchau.